A passagem de um tornado deixou destruição no sudeste da República Tcheca. De acordo com os serviços de emergência, há registro de mortes e mais de 60 pessoas foram hospitalizadas, algumas com gravidade. O balanço ainda não é definitivo, já que os trabalhos de resgate continuam. O tornado foi acompanhado por chuva de granizo. O fenômeno atingiu várias localidades e provocou danos em uma casa de repouso e em um zoológico. Também causou diversos cortes de energia elétrica e interrupções do tráfego pela queda de cabos de alta tensão na autoestrada que liga Praga, a capital da Eslováquia, Bratislava. Um total de 78 mil casas estavam sem energia elétrica nesta sexta-feira. De acordo com a agência tcheca de notícias CTK, o prefeito de Hrusk afirmou que metade da cidade foi devastada pelo tornado. E aí E aí Vamos lá.